A novinha não me quer, só porque eu vim da roça Novinha não me quer, só porque eu vim da roça Roça, roça o piru nela que ela gosta Roça, roça o piru nela que ela gosta É um MC brinquedo, tá mandando pra gostosa Roça, roça o piru nela que ela gosta Roça, roça o piru nela que ela gosta Vai beleza, vai pelo que é, viu? Pega, desocupação, tudo pra mexer Seja analisa no RPG, pode começar a dançar Vai beleza, vai pelo que é, viu? Pegue o casting, teu telefone, pode começar a descer Vai beleza, vai pelo que é, viu? Pegue o casting, teu telefone, pode começar a descer É um MC com a Intaxa Pra Intaxa, né? Em caixa, em caixa nele, em caixa, em caixa nele Pé, 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 pé